Tamo de volta! O setor de rochas ornamentais agora conta com um painel de dados para impulsionar as vendas para o exterior. Essa ferramenta foi desenvolvida pela Global CIS, uma empresa capixaba de soluções em tecnologia da informação. A cor e os desenhos te fazem lembrar do quê, hein? Não foi à toa que a rocha, uma raridade, foi batizada de azul do mar. É uma rocha única. O mineral azul é extremamente raro na natureza. Então, impacta muito quem vê, porque é extremamente raro de conseguir. E também não tem alta produção. São produtos extremamente exclusivos para projetos bem específicos mesmo. Esse é o material mais desejado entre os clientes desta empresa de extração e beneficiamento de rochas ornamentais. Ela possui oito pedreiras na Bahia, mas o beneficiamento ocorre aqui em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, com equipamentos de última geração. Essa configuração, existem cinco ou seis fábricas dessa no mundo só. Exigência de mercado, tanto em qualidade de pedra, quanto nas demandas de meio ambiente, dessas coisas todas, nós optamos por fazer uma fábrica que é de última geração. E como o italiano é o competidor maior nosso, nós temos que entrar no jogo com o mesmo equipamento, com a mesma chuteira, vamos dizer assim, para poder jogar contra eles. Recentemente, a empresa investiu 35 milhões de reais na renovação do parque industrial. Os novos equipamentos estão em operação desde o início de 2023. A produção anual é de 120 mil metros quadrados de rochas, sendo 80% quartizito, mais resistente que o mármore e o granito. O foco da empresa, com mais de 40 anos de mercado, são as exportações. Os Estados Unidos são o principal país comprador das rochas ornamentais capixabas e brasileiras. Só que desde a pandemia, vem diminuindo o ritmo das importações. É que com a elevação dos juros por lá, os investimentos na construção civil diminuíram. Mas a redução vem sendo notada mesmo desde muito antes. As exportações de rochas das indústrias capixabas para os americanos caíram 36% de 2015 até 2023. O país, porém, continua no topo do ranking dos maiores importadores das rochas capixabas e brasileiras, seguido de China e México. Para acompanhar as movimentações do mercado e buscar novas oportunidades de negócio, empresários do setor podem contar com as informações deste painel virtual. Ele está disponível desde maio no site do Centro Brasileiro de Exportadores de Rochas Ornamentais, o Centro Rochas, e pode ser acessado pelos 90 associados no Brasil, sendo 80 só aqui no nosso estado. Quando a gente fala em exportação de rochas, o setor olha muito os Estados Unidos, que é o nosso principal parceiro comercial e mais antigo. Só que o Brasil exporta para 120 países. Então, um dos objetivos do painel é mostrar ao mundo que há muito mais oportunidades do que só os Estados Unidos. Então, permite às empresas diversificarem suas estratégias comerciais envolvendo todos os continentes. O problema do Covid, de certa forma, desestruturou a cadeia mundial. Então, permite a informação, é útil, né? Para você rever suas estratégias. A ferramenta reúne informações como exportações em toneladas e valores negociados, estados produtores e envios por portos, países compradores. Traz ainda comparações ao longo dos anos em gráficos e tabelas. O desenvolvimento do painel levou 10 meses. Nós conseguimos criar robôs que vão em sites específicos que têm dados do setor no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Esses robôs, eles captam esses dados de forma automática e jogam para dentro de um banco de dados central. Nós chamamos isso, tecnicamente, de Data Warehouse. E esse grande banco de dados, a gente consegue, por meio dele, integração de todos esses dados, nós construímos painéis com análises, indicadores estratégicos. E são esses painéis, esses indicadores, que eles conseguem visualizar e tomar decisões estratégicas no mercado exterior. O painel foi criado por esta empresa de tecnologia de Vila Velha, com 12 anos de atuação no mercado capixaba e brasileiro. Ela possui projetos em 15 estados e 3 filiais em Minas Gerais e Santa Catarina. Tem 500 funcionários e deve faturar 5 milhões de reais este ano. Um crescimento previsto de 40% em relação a 2022. As equipes se dividem em seis áreas. A automação de projetos e analytics foram as duas áreas envolvidas no desenvolvimento do painel de dados das rochas. A gente coloca ali o nosso time e a gente faz um primeiro entendimento do que a empresa está precisando no que tange a analytics para direcionar o cliente. Então, primeiro a gente entende, faz ali a unificação dos dados e o BI serve para poder fazer uma tomada de decisão. Às vezes uma base não está unificada com a outra, não está ali integrada com a outra. A gente integra tudo isso e ali é montado um projeto de analytics. No primeiro semestre deste ano, as exportações capixabas de rochas somaram 510 milhões de dólares ou quase 250 milhões de reais na cotação atual. Houve uma redução de 12,4% no valor negociado na comparação com o mesmo período do ano passado. A queda no volume foi praticamente a mesma. Em 2022, o setor de rochas do Espírito Santo faturou 11,6 bilhões de reais, sendo 6,1 bilhões do mercado interno e 5,5 bi do mercado externo. Nosso Estado é responsável por mais de 80% das exportações brasileiras de rochas, colocando o Brasil na quinta posição entre os principais exportadores. Em busca de novos mercados, o Luiz está sempre de olho no novo painel de dados do setor para direcionar os esforços do time de vendas. Ele tem nos ajudado bastante, porque hoje ele concentra todas as informações de forma muito didática e fácil. E antigamente não. As informações estavam todas distribuídas em cada uma das fontes e era muito mais trabalho a ser feito até a gente conseguir chegar no nível que a viagem entrega para a gente de forma completa. Era um trabalho de dias que hoje eu tenho em minutos o mesmo resultado. Luiz atua na empresa de rochas de Cachoeiro de Itapemirim que vimos no início da reportagem. A área de inteligência de mercado foi desenvolvida acompanhando as mudanças trazidas pelas novas tecnologias. Existia um foco muito grande de ir para a feira, levar um catálogo impresso de fotos e tentar ali compor contêineres com os clientes. A dificuldade era muito grande. Às vezes faltava alguma coisa, alguma produção, alguma rocha que o cliente queria e a gente não tinha disponível no momento. Hoje em dia a gente consegue, em tempo real, levar para os clientes a nossa produção atualizada e conseguir sair da concentração das feiras e diluir melhor a oferta. E aí E aí E aí E aí E aí